E aí meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera, o serviço que eu tô fazendo aqui pra desviar uma água que desce do morro aqui é... botar o celular ali pra fora pra vocês verem eu fiz uma saída de água do lado esquerdo pra água do morro ficar aqui e continuar nela porque ela tava virando aqui pra direita ela tava virando aqui pra direita deixa eu pegar o celular vem aqui pra vocês verem aí galera, a água agora vai por aqui ela tava virando aqui pra direita e tem um curral bem ali embaixo a água tava toda entrando no curral aí eu tive essa ideia de fazer aqui pra cair lá na frente no pasto aí agora nós vamos aqui consertar sem essa terra vamos ver como é que fica aí vou tentar filmar aí o celular não tá lá ajudando essas coisas muito, né? mas... vamos tentar aí deixa eu filmar um pouquinho mais pra frente pra vocês irem vendo aí aqui é um material arenoso bem solto, sabe? então... é... é... a máquina não tem muita aderência, né? aí é o seguinte ali ainda tem um fio baixo ali que não passa naquele bochete ali então o que que eu vou fazer? eu vou... eu não vou ir... aqui é... fui inato que a máquina não quer nem subir, ó patinando, legal então eu vou... se não subir bloqueado não for bloqueado, meus amigos não sobe aqui não tem... não tem negócio de... não sei o que a catepila não recomenda aqui não sei o que aqui tem que ser... tem que ser assim ou vai ou não sai do lugar não faz tem que ser e se você... certo serviço se você for muito com esse negócio de... e o que tá no manual você tá enrolado não faz não faz vou abrir esse cotilho aqui pra... fazer um barulhinho, né? o chão aqui é muito claro viu, galera? realmente é branco branco, branco aí eu enxergo a lã não enxergo a pra frente nesse caso aqui eu tô frisando a ladeira, né? então vou deixando filmar um pouco pra frente e aí e aí e aí Esse vem ele, galera Aqui é uma região que As pedrinhas brancas Que comem lâmina Come igual a poligófila É, pedra pra todo lado Máquina que tem articulação Tem uma grande vantagem Nesse tipo de serviço A máquina não tendo articulação Ela sendo rígida Você faz Mas você demora Demora de desenrolar o serviço Aqui eu vou virar o corte da lama Vou jogar a terra pra ali O rapaz pediu pra jogar a terra Põe a saída d'água ali Queira Deus Ela não tem conta de voltar A saída d'água Dá valendo Eu não vou nem me aprofundar Me aprofundar muito Porque Ó Patinando Dá mais uma picadinha Aqui no mesmo Dá mais uma picadinha Dá mais uma picadinha Dá mais uma picadinha Aqui tá juntando Um pó galera É pó Um pózão branco Dá mais uma picadinha E aí Vamos lá. Agora eu vou virar a lâmina para ali e botar o celular para o outro lado.